É por conta do meu pai, ele que controla, na verdade ele só pega. Fala galera, eu sou o Guilherme Bresolim, eu sou o atual líder do campeonato brasileiro de motocross MX2 Junior e esse é o Stories Blue Crew. Eu comecei no motocross com 10 anos de idade, antes disso eu fazia trilha, dos 8 aos 10 anos eu fiz trilha e dos 10 anos em diante, que foi em 2015, eu comecei a fazer o motocross. Esse é um esporte que eu me senti muito à vontade, muito acolhido e é muito top. Eu estou com 16 anos de idade, minha segunda temporada. No ano passado eu comecei a andar de Yamaha, foi minha primeira moto 250, por causa que duplo cru e por causa que ela é uma moto muito confortável. Vejo os pilotos lá de fora andando muito bem, os pilotos de equipe aqui do Brasil, top demais, me inspiro muito neles e é isso que me incentivou a andar de Yamaha. Minha estrutura é eu, meu pai e minha mãe e quando vem um mecânico aí com nós, tem a caminhoneta que meus pais conseguiram adquirir para esse ano e participando da Blue Crew. E conseguimos aqui montar uma estrutura aqui de boxe, tudo, não tem outro piloto aí que participou da nossa equipe, tem nossos amigos aqui que ficam aqui junto com nós, mas nada de equipe e é isso daí, tem patrocinadores aí que me ajudam. Música É por conta do meu pai, ele que controla, na verdade ele só pega. Mas está me ajudando aí nos equipamentos, para alguns equipamentos para comprar, por exemplo, capacete, essas coisas básicas aí, óculos, está me ajudando nisso daí. E um pouco aí nas despesas da viagem. O que que eu gosto na moto é a ciclística dela, acho ela, consigo deitar bem nas curvas, tudo certo, me sinto confortável, né, muito boa. Música E desde pequeno eu tenho na minha cabeça que um dia eu ia entrar, que eu vou entrar dentro de uma equipe oficial do Brasil, como Yamaha, e... Estamos trabalhando para isso. Gostou desse vídeo? Então deixa o like e se inscreve no canal. Música